É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área com mais um banjo aqui, esse banjo BM-02 na cor verde beleza, bonitão, verde escuro aqui, certo, color, só entrar na minha loja virtual para estar comprando esse banjo aqui, beleza, tirando o somzinho para vocês aqui ó. Beleza galera, é isso aí, www.emersonbrasamusic.com.br, pode comprar esse banjo em até 12 vezes no cartão, valeu!